Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo, vídeo que vocês amam, unboxing de agosto. E, gente, olha, tem cada livro babadeira, fica aqui até o final que eu tenho certeza que vocês vão amar cada livro que eu mostrar aqui pra vocês. Mas antes, vocês já sabem, né? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho aí pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E caso você queira comprar os livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou deixar o link de cada um deles na descrição do meu vídeo, tá, gente? O meu link da Amazon, vocês me ajudam pra caramba quando vocês usam o meu link da Amazon. Aliás, não só pra comprar livros, tá? Pra vocês comprarem qualquer coisa por lá. Me ajudam muito, 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 muito. E bora abrir caixa? Só vamos que olha... Tá bom, viu? Tem os livros que eu recebi da Globo, da Record, da Companhia das Letras. Menina, tá recheado. Fica aqui comigo que eu te mostro tudo. Bora começar pelo pacotinho da Globo Livros. E eu recebi uma ideia de você da Robin Lee. Gente, eu estava muito louca pra receber esse livro, porque eu acho que ele deve ser um babado, é o estilo de livro que eu gosto. Sabe aqueles livros pra gente dar uma descansada? Dar uma distraída? Eu acho que ele deve ser nesse estilo. E qual é a história? Aqui a gente vai conhecer a Solene Marchand, que é uma galerista de arte de 39 anos que mora em Los Angeles. E a galeria de arte dela, tipo, é bem famosa. Recém-divorciada, ela vai com a filha dela, adolescente, no show de uma das bandas favoritas da filha, a August Moon. Uma boyband. Só que a última coisa que Solene esperava que acontecesse na vida dela, Brasil, é que ela se envolve amorosamente com o vocalista dessa banda. O atraente e sedutor Riley Scampbell, que é 19 anos mais novo do que ela. E o que começa aí com uma história de o que é os encontros clandestinos, rapidamente evolui pra um relacionamento muito apaixonado, cheio de festas, encontros, muita diversão e muito sexo pelos mais luxuosos cantos do mundo. Pra Solene, esse relacionamento é um resgate de si mesma e uma redescoberta da vida, da felicidade e do amor. Porém, quando esse namoro torna aí público, a mídia fica sabendo e principalmente as fãs enlouquecidas da banda, ela descobre que namorar um ídolo adolescente é muito mais complicado do que ela jamais imaginou. E Brasil, há boatos de que vai ganhar uma adaptação pro cinema. Pois é, e quem vai fazer Solene? Anne Hathaway. Tá bom pra vocês? O dura que assim eu já vou ler pensando em Anne Hathaway, né? Já lerei com esses olhos. Gente, sério, eu tô muito feliz. Deve ser o livro uma vibe tão boa, aquele livro pra gente dar uma distraída, né? Que a gente vai o quê? Se apaixonar por eles. Agora, 19... Gente, você já imaginou tu namorar um homem 19 anos mais novo? Será? Não sei, porque deve ter uma cabeça que você fala, meu Deus do céu, se os de 40 já são crianças, você imagina? Misericórdia, meu Deus, minha Nossa Senhora. Enfim, ele é publicado aqui no Brasil pelo selo da Globo Livros mesmo. A capa, eu amei essa capa. Eu acho assim, com todo respeito, mas eu acho que tem uma vibe Daisy Jones, não é? Uma vibe do livro da Taylor Jenkins Read. Me passou isso, não sei. Tô achando que tem essa vibe. Aspas. Não existe diversão melhor do que ler um livro sobre uma mulher que embarca em um romance com um popstar gato, rico e sarado pelos quatro cantos do mundo. Uma ideia de você é um romance imperdível. Vogue. Impossível parar de ler. E mais ainda, não se apaixonar. Clamor. Ai, meu Deus. E ele tem 414 páginas. Bora abrir a caixinha da Companhia das Letras. E eu recebi Todos os Nossos Ontens e Uma Tragédia Familiar. E eu vou começar por Todos os Nossos Ontens, da Natália Ginsberg. Ele, na verdade, gente, foi publicado pela primeira vez em 1952. E ele é ambientado nos anos do fascismo italiano. E ele transita aí, né, o livro transita entre as miudezas, né, as questões cotidianas da vida das pessoas e os grandes eventos que mudam o rumo da história. O livro se inicia numa casa, né, uma família, uma rotina. E o tempo vai passando e esse ritmo cotidiano é quebrado por conta de casamentos, mortes, encontros, gestações. E a cada ruptura surgem novas rotinas e a voz em terceira pessoa se mistura ao olhar de Ana, a caçula que se surpreende da rapidez do modo de hoje virar onda. Enfim, gente, e ele é um livro que vai abordar bastante a questão do fascismo, a ascensão do nazismo, tudo isso que envolve, como isso afeta a vida das pessoas. Eu acho que ele deve ser um livro, assim, muito interessante, até porque vocês sabem que eu gosto desse assunto, é um assunto que me interessa. Então, também foi por isso que eu escolhi. Olha, a edição tá belíssima, publicado pelo selo da Companhia das Letras mesmo. Uma foto da Natália. Ele foi um grande sucesso, esse livro, né? Enfim, acho que alguém aí já deve ter lido, se você já leu, pode deixar uma mensagem aqui pra mim, se você gostou, o que você achou. Enfim, muita gente já deve ter lido esse livro. Aspas. É raro encontrar entre os romances contemporâneos um exemplo como este, no qual a história civil é inserida de modo tão preciso e sensível nos episódios cotidianos de personagens inventados. Geno Pampalone, dezembro de 52. Curioso notar como em Ginsberg tudo é tão incrivelmente verdadeiro, embora distante, protegido por um vidro inacessível. Como nela, a poesia surge de uma prosa nua e devastada. Eugênio Montale. Se existe uma escritora fiel a si mesma, de uma maneira que chega a ser extrema, esta é Natália, Ítalo Calvino. E ele tem 326 páginas. Gente, uma tragédia familiar do M.T. Edvardson. Eu estou esperando tudo e mais um pouco desse livro. Eu confesso que minha expectativa tá bem alta. Qual é a história? Numa pequena cidade universitária da Suécia, Steven e Regina Ritter são um casal abastado que vivem em uma mansão e aparentemente levam ali uma vida bem perfeita. Mas tem alguma coisa aí que não se encaixa, que tá meio fora do comum. A esposa não sai de casa há meses, tomada por uma grave e misteriosa doença. E depois de um desentendimento com uma funcionária anterior, o Steven contrata uma nova funcionária chamada Carla pra ser a faxineira e cuidar da residência deles duas vezes por semana. A jovem chegou na cidade há pouco tempo e trabalha pra conseguir pagar a faculdade de direito. Ela mora um quarto no apartamento simples de Bill Olson, um homem gentil, viúvo, desempregado, que passa por maus bocados pra conseguir sustentar a filha de oito anos. Conforme a situação de Bill vai ficando cada vez mais crítica, a Carla se vê obrigada a fazer uma escolha terrível. E quando os hitters são encontrados mortos, tanto Carla quanto Bill precisarão revisitar um passado que eles preferem esquecer. Todas as pessoas em uma tragédia familiar escondem um segredo. Mas será que elas seriam capazes de cometer um assassinato? Ou melhor, dois. Gente, pelo amor de Deus, o que é a premissa desse livro, minha nossa senhora? Alguém já leu? Só me conta se gostou. Não vamos dar spoiler pra todo mundo. Eu não sou, assim, super contra spoiler, mas a gente não precisa dar spoiler nos comentários. Mas se você já leu, me conta se você gostou, se você acha que a trama é legal, que desenvolve legal. Porque eu tô esperando tudo. E essa capa eu amo. Só essa capa aqui eu já tô enlouquecida. Ele é publicado aqui no Brasil pelo selo da editora Suma. Eu amo o que a Suma publica, gente. Eu sou meio cadalinha da Suma aqui. Adoro o que eles publicam por esse selo. E tem uma aspas aqui do Lars Kepler que é um suspense primoroso. Menina, gente. Tô curiosa. Curiosa ela. Ah, bem curiosa. Meu Deus do céu. E ele tem 302 páginas. Bom, bora abrir caixinha da Record agora. Tem uma, duas, três... Tem quatro caixas da Record aqui. Só vamos, porque tem livro bom, viu? Bora pra primeira caixinha. E o primeiro livro que eu recebi foi Um Encontro com a Lady, do Matheu Garcia Elizondo. Gente, amei essa capa. E ela é soft touch. Ai, meu Deus. E aqui, ó, em relevo. Amei. Bom, o protagonista da história busca aí um último encontro com sua Lady. Que, na verdade, é um pó branco que ele injeta no braço. If you know what I mean. E pra isso, ele embarca em uma viagem até um vilarejo esquecido no tempo. Lá, ele encontra figuras perturbadoras e fantasmas de amigos que o esperam do outro lado. E, em sua caminhada para o fim de tudo, tem de lidar com as lembranças da cidade de onde veio e de seu passado. E, gente, o livro é o livro de estreia do Matheu. E ele já abocanhou o prêmio literário Cidade de Barcelona, de 2019. Enfim, ele vai narrar aí pra gente, né, toda essa história de uma pessoa com problemas, né, um viciado. E o seu destino final. Eu fiquei muito curiosa. Ele é um livro que eu falo, é daqueles que a gente não pode se enganar. Porque ele é fininho, mas ele deve ser poderoso. E eu sei que ele mistura muitas coisas aí de literatura. Tem muitas referências a Juan Rufo, Pedro Páramo. Enfim, ele parece ser um livro daqueles, assim, bem forte. Veio um folder. Uma jornada até um vilarejo esquecido no tempo. O encontro com a Lady no coração das trevas. Uma história de realismo mágico escrito pelo neto de Gabriel Garcia Marques. Gente, eu não sabia que ele era neto. Estou descobrindo essa informação agora. Pera. Matheu Garcia Elizondo nasceu na cidade do México. Foi formado em literatura inglesa e escrita criativa pela Universidade de Westminster. E pós-graduado em jornalismo na London School of Journalism. Escreveu artigos para veículos como National Geographic Traveler. É roteirista do longa-metragem Deserto. Que foi selecionado pelo México como seu representante para o Oscar de 2017. Aqui não fala nada. Gente, eu não sabia que ele era neto do Garcia Marques. Meu Deus, tem o Garcia aqui. Mas aí Garcia, né, todo mundo tem. Pode ser. Pode ser até brasileiro. Podia ser mentira. Lógico que não, né. Mas podia. Nossa, meu Deus. Ixi, já vou querer furar a fila dele, gente. Olha que lindo, laranja. Que bonitinho. Olha ele aqui. Bonito, né, ele? Perina, achei uma coisa assim. Bonito. Gente, adorei. E ele é publicado pelo selo da Record mesmo. E ele tem 206 páginas. Bora para mais uma caixita. E eu recebi Guaporé do Eurico Cabral. Gente, olha que capa linda. Não, olha, muito maravilhosa. Olha que coisa mais linda essa capa. Bom, qual é a história de Guaporé? Aqui nós vamos conhecer Tião, um piauiense que após uma infância subnutrida, chega ao sertão matogrossense para trabalhar como vaqueiro. Sua família, ao ser enviada para tomar conta de uma estância longe de tudo, chamada o Retiro do Rio Verde, localizada entre a mata e o rio Guaporé, se torna cada vez mais desgostosa com essa vida isolada, exceto por Luz, sua filha mais nova. A esposa Zeferina e o filho Lelverson, acho que é isso que fala, acabam por abandonar aquela vida de isolamento, vão embora e largam os dois lá sozinhos. E pai e filha passam a viver naquele lugar, né, junto a árvores, bichos, em uma relação solidária, terna e cúmplice, até que uma sucessão de desdobramentos moralmente complexos, trágicos e conflitantes, põe fim à tranquilidade da vida familiar. Gente, já se passaram 438 coisas que podem ter acontecido pela minha cabeça aqui. Minha Nossa Senhora Misericórdia. E tem coisa que eu espero que não tenha acontecido, apesar de que é o que eu acho que é o que mais aconteceu. A história de Tião, na verdade Sebastião Nonato, e de sua filha Luz, na verdade Lady Luz da Hora Nonato, no entanto, não é aquela que se esperaria de um romance trágico. Em Um Emaranhado de Sonhos e Mistérios, apresentam-se duas versões possíveis e, ao mesmo tempo, impossíveis para a escolha do leitor. Meu Deus do céu. Será que é tipo um Você Decide? Que a gente lê e que a gente tem que escolher qual é o final que a gente quer dar para esse livro? Meu Deus, não. Já pegou minha cabeça aqui, gente. Não sei o que esperar de Guaporé. Já passou tanta coisa. Vocês também estão pensando que é o pior coisa? Eu acho que é. Mas deve ser incrível. Deve ser maravilhoso. É outro que também não é um livro grosso e que eu acho que ele vai acabar com a nossa cabeça. A capa é realmente muito maravilhosa. Olha aqui dentro, todo trabalhado no laranja. Que coisa mais linda. Olha o Eurico Cabral aqui. Meu Deus, gente. Meu Deus. Tem uma aspas aqui do Joca Reiner Serron. O faroeste não está apenas na periferia das metrópoles, como defende a ficção brasileira recente. Brutalidade e beleza se escondem nos sertões mais distantes, onde o braço do Estado não alcança. Romance de estreia marcante, Guaporé mostra que o homem chega a todos os lugares, deixando atrás de si um rastro de amor e crime. Meu Deus do céu. E ele tem 254 páginas. E eu já coloco aqui. 254 páginas vão acabar com a nossa cabeça. Bora pra mais uma caixinha. Gente, assim como eu, tu também adora o que? A fofoca da família real, beleza? O Rei. A Vida de Charles III. Meu Deus do céu. O unboxing passado, eu mostrei um livro novo, que saiu uma biografia nova de Betinha. Betinha tá aqui. Agora saiu do Kingo. Uma biografia nova do Kingo. Esse livro é escrito pelo Christopher Anderson e tem como base entrevistas com familiares, amigos e pessoas próximas ao Rei Charles. E ele vai narrar aqui toda a vida do Charles, desde a infância dele, em que ele tinha um relacionamento bem complexo com os pais, principalmente com a nossa Kinga. A infância solitária em colégios internos, a juventude na universidade, a carreira militar. E, obviamente, que ele vai abordar o quê? A vida amorosa do Charles, que é o que mais... Gente, é fofoca que não acaba nunca e sempre foi fofoca. O casamento com a Diana, o caso com a Camilla Parker Bowles, o casamento com a Camilla, a Camilla virando Kinga também, porque também virou rainha. Enfim, todos os babados. E ele vai chegar, ele chega, ele vai chegar até o quê? No mais recente babado da família real, que é a relação do Charles com Harry e Meghan. Enfim, pra quem gosta de uma fofoca da realeza, é um prato cheio. A edição tá muito bonita. É publicado pelo selo da editora Best Seller. Aqui. Tem uma foto do Christopher aqui. e acho que tem umas fotos... Menina, tem muitas fotos. Olha aqui quando ele nasceu. Tem muitas fotos. Sempre foi feio, né? Coitado. Tadinho. Ai, gente, mas ele foi bem... Foi bem rejeitado, né? Olha ele, Camilla novinhos. Gente, se eles tivessem deixado ele casar com a Camilla, nada disso teria acontecido. Mas também hoje não teríamos Harry e William, né? Olha aqui no casamento com a Diana. Gente, tem muita foto. Eu amo, amo quando eles colocam fotos e tudo mais. Famosa foto do funeral da Diana, né? Essa foto é bem emblemática. Gente, olha o William, como ele era lindo, né? O menino, um barangô, né? O coitado. Mas eu acho que ele devia estar finasterida, né, gente? Porque o problema do William não é que ele tá feio, é que ele não fica bem careca. E quando ele tá... Bota, repara, quando ele tá de cap, menina, é uma petação de homem. Mas realmente... Aqui, ó, no casamento com a Camilla. Olha o George, pequenininho. Que coisinha. Olha, mas bota a foto do casamento, menina. Será que esse autor, ele é contra, ele é a favor de Harry e Meghan? Ai, não sabemos. Gente, eu amo. Eu adoro uma fofoco e uma história da família real. Se você, como eu, você não pode deixar de ler O Rei, A Vida de Charles III. Tem aqui, ó, uma aspas, O Retrato Sincero de um Líder Imperfeito no Início de Seu Reinado da Kirkus Reviews. E é bom que esse livro vira um livro histórico, né, gente? É um livro que depois é o livro do começo do reinado do rei Charles III. Enfim. E ele tem 447 páginas. Bora pra última caixinha da Record, ó, hein, gente? Foi pequenininho esse unboxing dessa vez, mas tá bom, hein? E eu recebi O Homem que Calculava e Asas da Loucura. Gente, O Homem que Calculava do Mal Batarrão, eu lembro que eu li na época da escola. Mas não lembro, não posso falar pra vocês que, nossa, eu lembro muito. Tipo, pra mim era, tipo, sexta série, sétima série, talvez. Mas eu lembro que deram pra gente ler. Tem muitas escolas que dão O Homem que Calculava pros adolescentes lerem, né? Pra ver se a gente desperta aí uma paixão, uma coisa pela matemática. No meu caso, não funcionou. Mas pra você talvez funcione. E eu acho que essa edição nova e belíssima da Record também vai ajudar. Na verdade, Mal Batarrão é o pseudônimo do professor Júlio César de Melo e Souza, que retrata aqui as aventuras de um genial calculista persa chamado Beremi Samir, cujas soluções fantásticas para problemas aparentemente insolúveis e proezas matemáticas o tornaram lendário nas Arábias, encantando reis, poetas, sheiks e sábios. E ele faz tudo isso unindo ciência e ficção. E essa nova edição da Record, gente, além de muito bonita, conta também com o prefácio do professor da USP, Mamed Jarouche. Veio um folderzinho aqui também. Usando a matemática de forma leve e divertida, o homem que calculava vem sendo consumido com raravidez às gerações. E é mesmo, muita gente leu esse livro. Não lembro. Não lembro mesmo, mas eu li. Eu li. Aqui. Super bonita essa edição da Record. Nem tá precisado de uma coisa bem na Arábia, assim, né? Bem maravilhoso. Tem aspas aqui. Malba Tarran é um dos inventores do Oriente, não desse Oriente bárbaro que costumamos ver nas telas do cinema. Também não é o Oriente sensual e mágico que vamos encontrar nas mil e uma noites. O imaginário oriental do brasileiro Malba Tarran ou Júlio César de Mello e Souza resgata alguns dos valores fundamentais da cultura literária árabe, a prática da generosidade e a busca do conhecimento. Alberto Moussa. E ele tem 383 páginas. Você também leu na época da escola? Deixa um recado aqui pra mim. Eu não leio nada. E Asas da Loucura, a extraordinária vida de Santos Dumont, do Paul Hoffman, é, na verdade, um relançamento da Record, já que agora, esse ano de 2023, marcam os 150 anos do nascimento do nosso gênio da aviação. Ele é uma biografia do Santos Dumont e vai falar muito desse brasileiro que aos 18 anos chegou em Paris na virada do século XX, brasileiro, natural de Minas Gerais, criado nas fazendas de café da família e era completamente apaixonado por dirigíveis e balões, muito inspirado pelas histórias de Júlio Verne e que vai ficar fascinado com o tanto de tecnologia que ele vai conhecer na Cidade Luz. Essa coisa dele desenvolver o avião também veio de um sonho que ele achava que todo mundo, um dia, cada um de nós teria um avião assim como estava acontecendo com os automóveis. Hashtag quem me dera, Santos Dumont, ainda não consegui... Falta o quê? Uns crédito aí pra eu conseguir comprar meu próprio avião. E com a fé no futuro da tecnologia, Santos Dumont, infelizmente, não previu que o seu grande invento seria usado pra coisas ruins e testemunhou com grande desgosto o uso dos aviões para bombardeios durante a Primeira Guerra Mundial. E a consagração dos irmãos Wright tido por muitos como os grandes inventores do avião, o que não é verdade, também colaborou aí pra que o Santos Dumont ficasse hashtag bem chateado com o que estava acontecendo. E os distúrbios psicológicos e todos os detalhes de sua morte precoce são revelados aqui neste livro do Paul Hoffman. É uma edição também bem caprichada da Record. É engraçado, não sei porquê me remeteu à coleção da Record que eles fazem do Hemingway. Não sei porquê, não sei se é o Verde, alguma coisa assim me lembrou dessas edições, mas é pelo selo da Bertrand e aqui é o selo da Record mesmo, mas sabe quando me veio? Enfim, estou viajando aqui. Vou mostrar pra vocês. A edição está muito legal. Ai, gente, Santos Dumont, muito... Vocês sabem que ele morava na Champs-Élysées, né? Se você já foi a Paris, se você vai a Paris, quando você está subindo a Champs-Élysées perto da loja da Apple, você está subindo a Champs-Élysées, vai, o Arco do Triunfo está na tua frente, tá? Você está subindo a Champs-Élysées, ok? Do lado esquerdo, perto da loja da Apple, tem uma placa em um dos prédios ali, avisando que era ali que o Santos Dumont morava. Quando eu passei, tirei uma foto lá, porque pra gente é um puto orgulho, né, gente? Santos Dumont, meio de em Brasil, porra, puto orgulho pra nós. E o livro tem 307 páginas. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, me contem quais livros vocês leram, quais livros vocês querem ler. Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like, que isso me ajuda muito. É deixando um like que o YouTube distribui melhor aí meus vídeos e outras pessoas recebem, enfim, conhecem meu trabalho. E lembrando que se você gostou de algum desses livros aqui e quer comprar, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Tá bom, Brasil? Obrigada, um beijo e até o próximo livro.